Para 25 mil que já era esse aqui. Ah, mas não tem o que fazer. Eu não penso assim, não seria necessário contratar. Um produto que, assim, é lógico que eu acredito que o Tubarão já tem toda uma estrutura para fazer isso aqui, né? Criciúma, foranópolis, né? A partir daquela... Tem municípios menores, né? Que não tem nenhuma estrutura, deve ter que entrar. Tubarão, Criciúma, foranópolis... O que vai acontecer? Você vai pegar esse material e ampliar para daí? E plantar, né? Para ter melhores informações, né? Aí só para ilustrar aqui, né? Isso também não é o material que o Tubarão vai receber, mas só para ter uma ideia é aquilo que ele comentou, né? Essa aqui é a imagem do YouTube Bird. É aquela que vocês veem... Tem o contato lá no Google, né? Isso. Então já tem mais detalhes. Essa aqui está melhor. Então já tem mais detalhes. Então, nesse caso, o Tubarão não tem esse produto, como o Vale falou, ele tem... Ele tem levantamento, ele tem restituição, né? Talvez esse tenha sido o critério aí para não, né? Mas esse material que muda a fumaça vai receber, forquilhinho, ensara, né? Garrapalca... O de Tubarão está atualizado. O de Tubarão está atualizado? O de Tubarão está atualizado? O de Tubarão está atualizado? É em 2004. Não, 2002 foi feito. Foi restituído em 2003. E a batida é atualizada Ou na periodicidade Não, não, nós atualizamos a planta Catastral Ou já a parte do mapeamento não Teria que ser refeito Ter como atualizar A parte de Noitamento, de incorporar Alguma rua que foi aberta Essas coisas assim O roteamento, o serviço Essa escala também quando se amplia A escala da imagem chega até na escala de 1 para 1.000 Aqui está 1 para 2.000 Você tem que ampliar 1 para 1.000 sem distorcer a imagem Aqui consegue enxergar melhor A plantação de arroz, as informações É o que acontece, muita gente Muitas prefeituras estão achando que vão pegar esse material E vão fazer o levantamento cadastral Essa imagem não permite fazer isso A precisão dessa imagem Então é para essa finalidade O que ela pode ser utilizada É justamente para verificar para onde o município teve O crescimento A construção imobiliária Ter uma expansão maior Pegar uma área de piloto Fazer o levantamento Mas em campo Falar com a trena Cada parede lá Cada recuo lá no muro O que nós fizemos aqui É, o que nós temos aqui O levantamento aéreo fotogramétrico Foi feito justamente para fins cadastrais Então ele tem Na escalão para... Aí o levantamento permite Permite, exato Nós temos todas as informações Tem até alguns municípios Que tem muitos problemas Porque a fotogrametria Geralmente é medida pelo telhado Muita gente questionava Essa área não é construída Não é uma galinheira É uma garagem Então nunca a medição em campo A medição em campo é sempre melhor Melhor, é exato Mas só que você põe um tubarão É grande Não tem como medir Todos os imóveis da trena Então geralmente é feito uma área de piloto Então nesse caso a imagem Uma imagem com o keyboard É mais para essa claridade Irma aqui em 2005 Está assim Em 2010 como que está Cresceu para cá Está atualizado Esses imóveis não Então vai lá com a trena em média Aqueles imóveis A imagem não permite se medir Nós estamos dentro de um Em termos cadastrais A gente está fazendo Todo o acompanhamento É feito Todas as construções novas É colocado Perfeito Agora eu só queria entender assim O que vai ser interessante Então já que a gente tem esses dados Ter esse de 1 por 25 mil Da IGMAP É porque é do município É porque é do município inteiro Nós temos só Na área urbana Hoje o plano diretor Ele tem que ser feito De todo o município Nós não temos levantamento Para a área rural Eu estava perguntando Na divisão Do município Que eu estou mudando Nos últimos Foi feita uma lei nova A divisão do município De um formato E um gravatório ali Para já nem se sabe Dentro desse Mas aí é seguido Conforme dados do IBGE Não, sim Todas as coordenadas Na própria legislação Mas já vai deixar Traçado Como está Por isso O professor se referiu A um levantamento de campo Esse levantamento de campo Que vocês realizaram Foi para georreferenciar Algumas áreas específicas Foi em que temos Esse levantamento No caso do Tubarão Foi para Orto-identificar Toda a cena Que é Porque uma cena É muito grande É de 60 por 60 quilômetros Então foi para pegar Tubarão Para Natal Então foi para pegar Os pontos Nessa imagem Para fazer O georreferenciamento Até a orto-identificação Depois ela se tornou Essa orto-imagem E daqui Foi extraída As informações Que gerou Essa outra carta Não foi feito Um levantamento De medição Não é esse nível De levantamento Foi mesmo Na verdade Um apoio de campo Para pegar pontos Aqui de controle Para fazer a correção Da imagem Agora Esse material Que a Prefeitura Vai repassar Esse material É importante Para verificar Uma comparação Mesmo Joga esse vetor Em cima Do que foi extraído E verifica Qual é a distância Se a distância Estiver Abaixo de 7 metros e meio Atende o padrão A usada na cartográfica Se não estiver Aí tem problema Esse problema Provavelmente tenha sido Na orto-identificação Quando foi feito O georreferenciamento Das imagens Mas esse material Está muito bom Só para ter uma ideia Até mostrei lá Na reunião A BR Pegando só um Como exemplo a BR Que vem lá De Iguaçu Até Paço de Torres E todas São 10 cenas E todas as cenas Elas se ligam perfeitamente O deslocamento É quase que Não é visível Então foi Nessa área toda É equivalente a mais ou menos 11 mil quilômetros quadrados Nessa área dos 38 municípios Nós coletamos 140 pontos Para fazer Essa orto-identificação Esse apoio Então está bem amarrado Então se a gente garante Esse aqui Deu um para 10 mil Na planometria Pode ficar tranquilo Que deu mesmo Foi testado Ficou assim Deu para ter uma ideia Do material Acho que Já dá muitas dúvidas O que eu estava dizendo É que esse material aqui É um material que já pode estar Sendo trabalhado Com a comunidade Com a sociedade Discutindo É um produto que já existe Não é um produto final É um produto que já é possível Ser trabalhado Isso tem que ser solicitado Para a CODESC É A ENGEMAP Ela pode passar Diretamente para os municípios Até mesmo Essa solicitação Que é feita da ENGEMAP Para os municípios É feita através da CODESC Esse material Que nós vamos ter acesso Então a CODESC Eu venho O que acontece A CODESC não tem uma equipe técnica Tem lá Geólogos, arquitetos Abrimentos Cartóricos Então eu venho Faço contato com o município Fico que existe no município E peço para a CODESC Fazer a solicitação Aí depois o caminho Inverso é o mesmo Então todo material Que a ENGEMAP Estiver concluído Tem que repassar para a CODESC A CODESC Vindo com o DENIT Vai discutir Essa política E repassa Sim, a identificada no município É um caso O diretor O presidente Aqui de Tubarão Acredito que seja Um caminho Mais fácil Para negociar Acho que tudo aí tem É, e esses levantamentos Eles vão sendo importantes também Para as equipes de trabalho A ENGEMAP Pode Entrega Também os outros Levantamentos Que sejam concluídos Que sejam realmente A matéria Para o pessoal Trabalhar Desenvolver O trabalho Das equipes E qual software Que vocês usam Como base Nós trabalhamos lá Com o ARCMAP Que é a família Do ARCINFO E também o AutoCADMAP O produto que vocês vão receber Vai estar Nesses dois formatos Vai estar em Shape Que é um formato Para o ARCMAP E em DWG O AutoCADMAP O AutoCADMAP Só para Infelizmente Eu não tinha atrasado Mas para deixar bem claro Para mim Não sei se para todos O que vai ser Na realidade O que vem nesse pacote Quais informações Que podem vir Ou Digamos O que vocês têm Como base Nesse pacote Que poderá ser Colocado para os municípios E o que poderia vir a mais É No caso de Tubarão Que foi contratado Do Marão Criciúma Na Cláudia Nova É uma ferramenta Um ferramenta 5.000 mesmo Utilizando a imagem Spot Mas vocês não vão recebendo Nenhum programa Uma licença Do Arquimédico Do AutoCADMédico Por exemplo Não teria que ter A prefeitura Ter acesso Para se trabalhar Nas imagens Vai ter alguma informação Tipo Elevo Alguma coisa Exatamente Até tem aqui Na legenda Tipo assim E as coisas Dando os municípios Que os meus Estados Alguma coisa Exatamente E até aqui Na legenda